Um brasileiro acusado de matar a própria filha, que era apenas um bebê, foi preso em Portugal. O Paulo Henrique Santos está aqui ao vivo e conta pra gente como é que foi essa prisão que envolveu várias polícias, né, PH? Boa noite. É isso aí, boa noite pra você, Magno, Nayara, uma operação conjunta da Polícia Federal daqui do Brasil com a polícia portuguesa e também a polícia da Bélgica. Foi um caso que gerou bastante repercussão, esse goiano foi preso no momento em que desembarcava no aeroporto de Lisboa. E esse caso gerou bastante repercussão na imprensa portuguesa, já que Portugal, de uma forma geral, é considerado um dos países mais seguros da Europa. Então, quando acontecem esses casos de extrema violência, sempre gera muita repercussão. O que aconteceu? Esse goiano, ele é o principal suspeito de ter matado a própria filha, uma bebê de apenas três meses, em Bruxelas, capital da Bélgica. E ele é considerado o principal suspeito porque só tinha ele e ela na casa, né, então ele era a única pessoa que tinha acesso à criança. E o laudo ali da perícia de Bruxelas apontou que essa criança teve múltiplos ferimentos causados por sacudidas e também por uma pancada muito forte na cabeça. Isso aconteceu em abril de 2023. Ele já estava sendo procurado pela polícia de Bruxelas. A gente sabe que as fronteiras da Europa, né, os países são muito pequenos, muito próximos. Ele conseguiu se deslocar por terra entre os países. Mas a Polícia Federal daqui do Brasil recebeu a informação de que ele estava em deslocamento de Bruxelas para Portugal e iria desembarcar no aeroporto de Lisboa. Essas informações foram compartilhadas. Esse goiano, o Dinhumas, ele foi preso então no momento que chegava ali no aeroporto de Lisboa. E agora ele vai ser deportado para Bruxelas, já que a intenção dele era voltar para o Brasil, já que, de acordo com a legislação brasileira, por ser cidadão brasileiro, ele não seria deportado para cumprir essa prisão lá em Bruxelas. Mas como ele foi pego em Portugal, agora ele vai ser extraditado lá para a Bélgica e vai cumprir a pena aí que pode chegar até 20 anos de prisão. Magno e Nayara. É, pois é. Vai cumprir a pena na Bélgica. E a gente sabe que as leis são mais duras do que no Brasil. A gente espera que ele cumpra os 20 anos de prisão, porque aqui a gente sabe que ele ia sair com mais tempo. A gente, quando vê um bebê, o sentimento que a gente tem é de ternura, um sentimento de dever, de proteger, né? É a coisa mais gostosa do mundo, um bebê. Quando alguém faz isso com um bebê, mexe com a gente, é um negócio horrível. Brulha o estômago. É.